Olha, tem uns comentários aí, no caso tem um específico também, que tá repetindo demais nos vídeos, tem muita gente questionando sobre isso E eu preciso responder, e é claro, tem outros aí que tão repetindo até, então esse vídeo aqui vai ser extremamente fundamental Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom com você que tá assistindo e tal, tô muito bem Espero que com você também esteja, hoje eu tô aqui de volta pra aquele vídeo de toda semana, respondendo os comentários de vocês, tirando várias dúvidas Eu sei muito bem que essa altura do campeonato, quando saiu o vídeo, já saíram os spoilers do próximo episódio de The Walking Dead E que muita gente vai tá aí, colocando nos comentários, ah, João Vitor na verdade é isso, ah, João Vitor aconteceu isso, aconteceu aquilo Mas eu não vou ver os spoilers previamente, eu quero ser surpreendido pelo episódio Mas é claro, né, vamos começar, antes de tudo quero pedir que você spoilera esse like, é muito importante, me ajuda demais na divulgação Se inscreve no canal, porque estamos rumo a 100k, e se inscreve no meu canal de games, o link tá sempre embaixo na descrição Nossa, se o Siddiq morrer, a morte do Cole não vai ter nenhum significado, eles vão cagar ainda mais a série Ah, sim, é esse o comentário mais recorrente em todos os vídeos aí mais recentes, falando que a morte do Siddiq não pode acontecer e tudo mais Que vai inutilizar a morte do Cole, que já é inútil Sem ofensas ou sem ignorância, tinha uma dúvida pra mim Depois que o Cole morreu, então o Siddiq tá blindado, ele não pode morrer mais, porque senão não justificou a morte do Cole É isso? O Siddiq tem que ser imortal na série agora, só porque o Cole morreu? Não, não é assim que funciona, não, não é assim, filho O Cole não morreu só por causa do Siddiq O motivo principal pelo qual o Cole morreu foi pra gerar aquela sensação, aquele movimento de que toda pessoa é útil Mais ou menos nesse sentido, né, e a partir da morte do Cole, o resultado lá do final da guerra contra os salvadores foi diferente E a partir dessa morte do Cole também, que o Negan está vivo até hoje pra destruir aí na décima temporada É isso sim, o Siddiq foi só uma parte ali importante, integrante, que ajudou nisso E não significa que porque o Cole foi mordido salvando ele, que o Siddiq não pode morrer mais Isso é algo bem ridículo, entendeu? Aaron é muito burro, se ele viu a gama contaminando a água, por que ele não volta e avisa pra não beberem e pra não se contaminar? Burro demais É, é algo que a gente tem comentado a respeito, creio que os spoilers do próximo episódio que vazaram aí já explicam isso Mas como eu não li, e a maioria aí também não leu, a gente tem que ir pra imaginação, né A gente sabe que ele saiu de Alexandria, seguiu a gama, viu aquilo lá tudo Deu o tempo da gama ir lá na alfa, contar aquilo tudo e tudo mais, e até hoje nada Ele não voltou pra Alexandria pra contar Por quê? Ele tá fazendo o que é mais importante que avisar o pessoal Porque a gente viu nas prévias do próximo episódio que ele vai encontrar com a gama de novo Por algum motivo que a gente ainda desconhece E pode coer um risco de vida ali pra ele Deve ter uma explicação plausível, não é possível Michonne vai sair da temporada e quase não aparece Tá aí um comentário interessante que a gente não tem pensado muito a respeito Não sei se você percebeu, mas Michonne não aparece pelo menos a dois episódios do The Walking Dead E os teasers do próximo episódio mostram que ela não vai aparecer também no sétimo O último, se eu não me engano, que ela apareceu foi no episódio 4 Depois no 5 não teve, no 6 não teve E no 7 parece que não vai ter Nós que acompanhamos tudo aí, sabemos até oficialmente Que a Michonne já gravou o fim dela em The Walking Dead Que vai ser na segunda parte Mas que aparentemente estão economizando o aparecimento dela Pra colocar mais destaque nela quando for o final dela mesmo Então você pode ter certeza Que quando Michonne voltar aí vai ser em definitivo Pra poder terminar toda a história dela de vez Nesse sentido, se eu for teorizar aqui, na minha opinião Eu acho que ela vai aparecer ou no final desse episódio 7 De alguma forma, não sei ainda Ou se não for lá, vai ser no episódio 8 Porque geralmente em mid-season finale, né? Que é o último episódio do ano Todos os personagens principais aí aparecem Porque vai ter algum acontecimento bem interessante E eu arrisco dizer que ela vai sair ali pro episódio 12 Acho improvável a Maggie voltar Ainda mais com notícias do Rick Pois esses personagens já passaram E já deu pra eles Os que estão tão bons E se os antigos voltarem, estraga Não necessariamente, meu filho Tem muitos personagens antigos Que se voltar, acho que seria espetacular Mas no caso você falou duas coisas no início do seu comentário Primeiro, você acha que a Maggie não volta E isso é... Tá errado Não é achar nem nada não Já tá confirmado que ela vai voltar Só não tá confirmado que é na décima Mas tá praticamente Agora, trazer notícias do Rick foi uma teoria Que o inscrito me enviou perguntando e tal Isso eu acho que não também Apesar de ter galera que acredita Mas eu tava falando aí de personagens que passaram O Rick não é um personagem que passou E acabou, não vamos ter nada dele mais Na série, até que não Deve ter uma referência ou outra e tal Mas nos filmes, é Rick e Rick regaçando nos cinemas, entendeu? Se não acontecer nada do que você fala Quero ver a tua cara pra pedir desculpa Porque falar até papagaio fala Você viu? Pessoa está pistolona da vida Revoltada E eu quero aproveitar esse comentário Pra explicar pra muita gente Que acha que tudo que eu falo nos meus vídeos Os spoilers e tudo mais São teorias minhas É eu que inventei a opinião minha Não é É óbvio que tem opiniões minhas Que eu falo a respeito Mas sempre é com base em uma notícia Oficial que saiu Ou um vazamento do The Spoiling Dead Fans Que é o principal portal de vazamentos De The Walking Dead E que eu nunca vi eles errarem Eu analiso spoilers de gravações de The Walking Dead Desde o início de 2017 Quando eles começaram a gravar a oitava temporada E até hoje eu não vi nada Que eles erraram Assim Obviamente que se algo tão importante Assim não acontecer A credibilidade deles diminui um pouquinho Mas eles ainda continuam bem E eu vou falar pra vocês Olha The Spoiling Dead Fans errou E tudo mais Não fui eu que errei Né? As ideias O povo tá muito frouxo Nessa temporada Sim Isso eu vi Várias pessoas comentando na internet Que tá muito parado Aqui ninguém age Ninguém vai atrás De pauleira Destruir e tal Que se fosse na época dos salvadores Eu já tava batendo de frente Com os sussurradores Tentando destruir e tudo mais Mas o que vocês não levam em conta Ou às vezes a série Nunca passa isso muito bem É que eles estão Num beco sem saída A Alpha está pressionando A gente nunca sabe Onde encontrar os sussurradores É um negócio assim Que tem que ficar procurando Eles podem estar em qualquer lugar Te vendo Sem você ver eles E qualquer deslize Que você der Eles podem mandar um mar De zumbis A maior horda da série Que se manda a sua comunidade E acabar com tudo Entendeu? Então não é uma questão De que tá equilibrado Vamos revoltar Matar todo mundo Não, não é assim Acho que a Rosita É uma ótima personagem Mas não estão sabendo Usar a personagem dela É um comentário interessante Por que a Rosita Está bem fraca Nessa temporada Você mais vê A gente comentando Matem a Rosita Eliminem a Rosita Tirem a Rosita da série Que tá na hora Porque tá fraco Mas o negócio Pra você fã de The Walking Dead Às vezes iniciante É que The Walking Dead Não faz isso Raramente ele pega Um personagem fraco E que tá sem aparecer tanto E mata Na maioria das vezes Eles crescem o personagem Eles dão relevância Relevância E ele morre É isso Isso aconteceu com Jesus Isso aconteceu com Glenn Isso aconteceu com Abram Um até que recente O Simon, né Dos Salvadores Também aconteceu isso Um mais recente ainda É o Henry Que é um dos principais Focos da nuna temporada Que ele foi morto pesado Então por isso Se a gente for refletir Eu não acho que ela vai morrer Agora, nesse momento Pode ser que nessa temporada Ela ainda morra É bem provável Mas pra isso Eles vão precisar Dar uma construção E uma relevância Bem maior Porque toda cena De interação dela Com o Eugene É um trencinho E você fica moendo de vontade Com aquela cena Passa e logo Que você perde a paciência Novamente Porque eles não pegam Os zumbis Usam as peles Se infiltram Nos sussurradores A noite E sai matando Eu não li os parênteses Para não alongar demais Mas é uma teoria Interessante Mas tem muita gente Que vai falar Ah, mas os sussurradores Reconhecem os seus Eles sabem quem Que é quem A Alpha sabe E tal Mas então como Você me explica O Daryl e companhia Indo salvar o Henry Lá na nuna temporada Porque ele fez isso A gente tem um grande Exemplo Que deu certo Por que eles não Exploraram mais isso Tipo, não deu a entender Que os sussurradores Descobriram essa técnica Podem usar de novo Por que não? Seria algo interessante Para se resolver Mas eu acho Que os produtores Não exploram isso Porque senão Seria um roteiro sem graça Sei lá Deve ser essa justificativa Mas não é um episódio Por semana Como assim o episódio 8 Vai ser o último do ano? É uma dúvida aí Para a galera Que não assiste tanto The Walking Dead Mas vamos tirar É um episódio por semana Tem um total de 16 Na temporada Mas sempre The Walking Dead Tem a parada Na metade da temporada Chegou no episódio 8 Ele para Ali Para as festas De final de ano E tal Chegou no episódio 8 Daqui pouco mais de uma semana Vai parar E voltar só em fevereiro Com episódios 9 a 16 É sempre assim Olha Apesar de durante o vídeo Ter falado alguns resquícios De spoiler Já Que não foi tanta coisa Eu quero avisar Que já Que esses dois próximos comentários Vão ter muitos pontos Do grande spoiler Que eu dei essa semana aí E que eu preciso falar deles Então Fica o aviso No trailer Tem uma cena Em que o Daryl Está socando a cara De uma pessoa Na enfermaria E a Carol Está atrás dele Essa pessoa pode ser o Dante O que você acha? Olha É um comentário interessante Porque você me lembrou Dessa cena Que eu tinha apagado Da minha memória Realmente A cena está aparecendo Para vocês Ele está socando Uma pessoa Segurando pelo cabelo Aparentemente E o formato Da pessoa Aparentemente É a cor de pele Não dá para ver Tão bem Mas parece muito Pelo menos o cabelo Com o do Dante Pode ser muito bem Que esse aí é o momento Em que descobrem Que ele é o traíra E tal O Daryl vai descer A porrada Ele se pancar Vai ser uma cena Muito louca Espero que o Negan Não morra na série Se tem um momento Que era para ter morrido Foi na guerra Agora é chato É, eu concordo Extremamente com você Eu confesso Que eu fiquei Extremamente frustrado No final da oitava temporada Quando o Negan Não morreu Eu queria demais Que ele morresse Porque na época A gente não tinha Essa sensação De gostar demais Do Negan A gente gostava do ator Era um personagem interessante Mas dava aquela vontade Que o Rick matasse o Negan logo Era uma época diferente Mas hoje em dia Eu já não concordo com isso O Negan tem que sobreviver Ainda bem que ele sobreviveu Na época E esse sim Foi o papel do Cole Importante Não a vida do CD E ainda assim Se a série for seguir Os quadrinhos Tudo que vai acontecer Nessa temporada Você vai ver o tanto Que a galera vai exaltar E gostar demais Do Negan Mais ainda Mas de qualquer forma Esses foram os comentários Coloca aí o que você achou Coloca novos aí Para eu responder Num próximo vídeo também Que eu sempre faço Coloca a sua opinião Sobre o que vai acontecer Na série Clica no like Que é muito importante Me ajuda demais Na divulgação Se inscreve no canal Para você não perder nada Estamos rumo a 100k Segue nas redes sociais Está tudo aí na descrição E é isso aí Um abraço Fui